Não tem como passar uma festa junina sem um cachorro quente, né? Então hoje eu vou ensinar pra vocês um super especial que vai bacon e creme de queijo. E pra começar, eu já tirei aqui a salsicha da embalagem e o bacon também. Ambos estão descongelados, tá? E eu tô usando esse bacon aqui fatiado, mas a Swift tem também o bacon em cubos, pra você fazer outro tipo de receita. Então esse preparo, gente, é muito simples. A gente vai enrolar o bacon aqui na salsicha. Olha só que legal. É só você pegar a fatia aqui e enrolar. E aí pra ela ficar aqui presa, eu vou prender com palito de dente. Prontinho, eu vou fazer esse preparo em todas e aí a gente vai fritar. Agora que eu já enrolei todos os bacons aqui na salsicha, é só fritar, gente. Em óleo bem quente até dourar. É rapidinho, mais ou menos uns 5 minutos. Tá pronto, gente? Olha como ficou lindo isso aqui. Com o bacon, a salsicha, muito bom. Agora eu vou deixar aqui escorrendo no papel toalha. A salsicha com o bacon já tá pronta. Então o próximo passo é fazer o creme de queijo. Gente, vai ser o creme de queijo mais fácil que você já viu. Então aqui na panela eu vou colocar o leite. Já vou colocar também o creme de leite, queijo mussarela ralado. E aí uma pitadinha de sal, que isso aqui você vai provando e vai acertando conforme precisa de mais. Agora eu vou ligar o fogo em fogo médio. E misturar até esse queijo mussarela começar a derreter. E o queijo já derreteu. Agora eu vou colocar o queijo cheddar. Que ele vai dar aquela cor bonita e mais um sabor pro nosso creme de queijo. Então ele vem assim, é o processado. Então eu vou picar aqui pra ficar mais fácil dele derreter. E agora é só mexer até ele derreter. Olha só, o queijo já derreteu e ele tá começando a chegar no ponto. Que é quando ele começa a ficar mais cremoso. Aí você desliga o fogo e conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais cremoso. E aí é o ponto certo desse creme de queijos. E agora que já tá tudo pronto, eu cortei o meu pão de hot dog aqui por cima mesmo. Porque a gente vai colocar o queijo, né? E assim não vai escorrer. Então a gente abre um pouquinho. Eu vou colocar a salsicha com o bacon. E agora a gente vai encher de creme de queijo. Olha isso, gente. Pensa na delícia que deve tá. E chegou a melhor parte, gente. Que é de provar esse hot dog com muito bacon e queijo. Vamos ver se tá bom? Que delícia, gente. Meu Deus. Gente, sério. Ficou muito bom. Então não esquece, ó. Dê um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima terça.